Eu vou te mandar É o último Quem nunca se lascou, né não? Desculpa pelo atraso no começo Que eu tava fazendo um blast Vamos lá Me enrolei Quem tá do rosto de Neymar Ou Lua Santana no corpo Merece acompanhar de cinto na bunda? Olha, eu apanhei de cinto Sem ter tatuagem, né? Então eu não sei, né? Pode pensar Com barba ou sem barba Eu gosto de uma barbinha Eu gosto de uma barbinha aqui E em outro espaço Mas eu adoro uma barbinha Eu acho ótimo Vem aquela cássica Aquela coisa Eu acho Desce Posso ser vegana e canibal? Ó, me chamam de canibal Por eu ter comido a placenta Do parto do meu filho Então eu acredito que sim Por que evangélicos não podem ouvir músicas mundanas? Ex-roque, sertaneja, etc Eu acho errado isso Porque uma vez eu passei um negócio de igreja De uns roqueiros lá que tudo voltaram E tava escutando rock E o cara tava... Não, eu não me lembro se faziam isso Que era do diabo, né? Na igreja Eu acho que não faz Caraca, se eu fosse lésbica e fosse apaixonada pela mãe do meu namorado Eu tava uma frita Acho que eu cortaria os pulsos porque, pô, grila Olha, eu acho que tem que me jogar na limpo Sempre a verdade, por mais dolorosa que seja, tem que ser a verdade Primeiro, se tá namorando a mãe de quem você tá apaixonado, termina esse namoro Já começa aí, termina Meu amor, beijo, tchau, não amo mais você Agora foca na mãe E vai tentar a sorte Depois que os ETs saíram de moda e deixaram de ser notícia no Globo Repórter Eles pararam de raptar pessoas? Olha, eu acho que sim Por aqui tá tudo bem, né? Eu não sei Será que alguém sumiu? Aqui na minha casa tá tudo ótimo Meus amigos continuam aqui na terra Não soube, assim, de nada Muito diferente Meu filho se chamará Bolsonaro Será que ele vai gostar? Preciso responder? Eu não preciso responder pra vocês O Roberto Carlos é cantor gospel? Gente, ai, não sei Eu sei que ele canta músicas muito das gerações, assim Porque eu não posso falar gerações da antiga Porque eu tenho gente que se sente ofendida, né? A interpretadora que rindo, né? Pelo amor de Deus Mas a minha avó gosta muito do Roberto Carlos Eu já cantei uma música dele, assim, na apresentação de escola Mas ele deve ter música gospel Porque eu realmente não acompanho Não faz parte da minha playlist O Roberto Carlos Como o Custicabem, cara Não vai existir ninguém, entendeu? Porque o Custicabem é o cara, entendeu? O cara, pô, é a voz É, pô, o timbre Pá, tudo certo, entendeu? Ali não tem nada que deu errado ali A parada é, pô, que isso, né? Tu vê que é totalmente alto nível, né? As mulheres gostam de homens que dançam axé ou funk Mulher que é mulher gosta de homens de qualquer jeito, minha gente Dança no qualquer ritmo, entendeu? Não tem isso, não O teste de Cefá realmente existe ou é nítico? Olha, eu acho que existem várias formas de abuso Durante os ambientes de trabalho, né? Acho que existem, sim, várias formas de abuso Essa é apenas uma dela Quais as causas da invasão francesa no Maranhão? Eu não lembro Mas quando eu fiz meu vestibular pra direita A segunda etapa Cai a história do Maranhão Eu lembrava Essa eu vou te dever essa resposta Não me cancelem É porque a Tia Tai tem muita coisa nova Aqui no HD Aí essa, por enquanto, eu apaguei Mas eu vou Em outro momento eu vou responder essa pra você Meu cachorro com meu isqueiro O que fazer? Aí, mano, tu pinta ele de vermelho Que ele vai virar o Charmander Tá ligado? Aquele Pokémon Como seria um país sobre a sua administração? Olha, pelo menos teria plano Entendeu? Porque se eu me propusesse a administrar alguma coisa Eu teria vergonha de não trabalhar Pra fazer aquilo que eu me propus fazer Então se eu disse Oi, por favor, vote em mim Que eu quero administrar esse país O mínimo que eu poderia fazer Era trabalhar pra administrar esse país Então acho que já seria um grande avanço Em relação ao momento que a gente tá vivendo Seria um país ótimo Porque eu sou uma ótima gestora Axi Rose ou Axi Desodorante Eu acredito que os dois tenham cheiros semelhantes Aquele cheiro pós-palco Então tô brincando Axi, beijo, me patrocínio Sou gay Votei no Bolsonaro Algum problema? Amor, existe o livre-arbítrio Eu acho que vivemos em uma democracia Você tem direito de votar em quem você quiser Mas você é burro, né, amigo? Você deu um tiro no pé, né? Onde é um tiro no pé, né? Onde é um tiro no pé, né? Onde é um tiro no pé? Não é um tiro no pé Mas eu fiz o tiro no pé Você tem direito de votar em quem você quiser Eu sou um tiro no pé